Compositor Lenilson Filho de Pernambuco, música Dona do Meu Coração 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 Fui embora, me deixou na sua vida Agora me abraço, me abraço Mas não vou te sentir no seu cheiro Ai amor, qual foi a razão Mas não vou te sentir na sua precisão Lembra estar lindo, não era tão lindo Só nós dois a passear Era sempre um beijafogo Eu senti o sabor do seu jeito de mexer Não faz assim, meu Deus No meu nome Dona do meu coração Não faz assim, meu Deus Não faz assim, meu Deus Não faz assim, meu Deus Uai, seu app de vídeos curtos Não faz assim, meu Deus Não faz assim, meu Deus